E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de look que vocês sabem que tem todo mais aqui no canal. E hoje são looks com calça jeans, né, uma peça que todo mundo tem, uma peça básica que tem que ter no seu guarda-roupa. E bom, gente, já fiz vários vídeos de look por aqui no canal. Já fiz look com saia jeans, look com top de renda, dicas de looks de inverno. Tem várias coisas super legais pra vocês assistirem, se vocês ainda não viram esses, clica aqui nizinho que vai estar pra vocês. Mas enfim, vou parar de enrolar um pouco e pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal que tem muita coisa legal vindo por aí. Mas é isso, bora lá pro vídeo. O primeiro look que eu tô mostrando pra vocês é pra você usar com camisetão, sabe? Aqueles bem compridões mesmo, até masculino dá pra usar, que fica super legal solto assim. Ou também fazendo um nozinho ali perto da barriga, perto da barra da calça mesmo, que eu acho que fica super legal. E olha só, essa dá um nozinho, é bem fácil e já dá uma despojada, sabe? Fica bem estiloso. Look número 2. Eu vou falar pra vocês usarem com top reto. E eu peguei esse aqui que é meio rosinha pastel, combinando com a calça, que já é um jeans claro. E eu achei que ficou muito legal. E pra dar um toque mais bonitinho, mais, sabe? Uma coisa mais solta na parte de baixo. Eu amarrei uma camisadinha na minha cintura e eu achei que ficou muito legal. O terceiro look vocês já conhecem. E vocês já conhecem essa dica que é pra você usar com camisa masculina. Sim, gente, tem um vídeo aqui no canal já mostrando seis maneiras diferentes de você usar camisa masculina. E com a calça jeans fica a coisa mais linda, sério, eu adoro. Próximo look é uma coisa meio inverno. Então eu peguei esse suéter de pelinho. Também coloquei uma bandana pra dar um toque a mais. E peguei uma mochilinha que combina com o tom da bandana. E sério, gente, eu adorei. Achei que ficou super fofinho, sabe? Bem meiga. E como o suéter é de pelinho, eu achei que combinou muito com o rasgadinho da calça jeans. Próximo look é pra você poder usar calça jeans com body. Sim, gente, fica muito legal usar com body. E eu peguei esse que ele é ombro a ombro, sabe? Eu achei que ficou muito bonitinho. E caso seja uma ocasião de noite, você pode usar um jeans claro e um body mais escuro. Eu acho que fica super legal. E além disso, é óbvio que não podia faltar o cadarço, né, gente? Todos os meus looks com jeans tem o cadarço na minha cintura. E eu acho que dá um toque a mais, sabe? Fica... não é nem um cinto que é too much e não é só a calça jeans sozinha. Com o cadarço fica muito legal. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sério, se vocês ainda não assistiram os outros vídeos de looks, clica aqui no izinho pra vocês assistirem que tem uma playlist completa, né? Tô repetindo isso porque, sério, os vídeos são muito bons. E bom, se você ainda não me segue no Instagram, eu não sei o que você tá fazendo aí, perdendo tempo porque tem muita coisa legal lá no meu Insta. Tem umas fotos, ó, que eu vou deixar aqui passando pra vocês. Que eu mostro os meus looks também nos stories. Eu mostro diariamente os meus looks com algumas dicas e tudo mais. Mas enfim, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve aí no canal pra não perder mais nada. E é isso, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho